Um homem foi preso, suspeito de cometer o crime de direção perigosa na noite dessa quarta-feira em Governador Valadares. É, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem empinava a motocicleta com uma pessoa na garupa. Aí essa pessoa que estava na garupa é corajosa, hein? É corajosa. Além disso, o veículo apresentava barulho devido à estraladeira no cano de escada. Estraladeira? É. O sargento Eleomar Aújo, meu amigo particular, ele participou dessa ocorrência e vai contar detalhes. Foi ele pra falar aí, Jairão. Pois bem, meus amigos. A Polícia Militar Rodoviária realizava o patrulhamento pela PR-381, próximo ao bairro São Cristóvão, quando deparou com o cidadão dando estalos com o acelerador, acelerando a moto e dando os estalos, né? E insinuando que iria empinar a roda dianteira da motocicleta. Procedemos a abordar, tentamos abordá-lo, né? Ele foi, adentrou na ciclovia, invadiu na contramão pela ciclovia, entrou no bairro São Cristóvão, foi feito o cerco e bloqueio, sendo encontrado posteriormente, próximo à Avenida Rio Doce, próxima exposição, Parque Exposições. É direção perigosa, né? Empinar a moto, né? A moto tem duas rodas. Pra pilotar a moto, você precisa ter equilíbrio. Tendo equilíbrio, tendo equilíbrio, você já corre um grande risco de cair, né? Com duas rodas, imagina com uma e fazendo travessura. Ah, não tem como ensinar isso também, né? Ah, deixa pra lá.